Um ato de solidariedade para alguns e dever cumprido para outros. Mas para Sandra, foi o sentimento de amor ao próximo que motivou o auxiliar de cozinha a doar sangue pela primeira vez. Uma senhora que está internada, precisando de sangue, como o banco de sangue está abaixo, a gente teve que vir doar. Para ela ter a doação de sangue, senão não tem como ela receber o sangue. Ontem ela teve que receber duas bolsas, ela recebeu só uma bolsa só. E é essa motivação que ela pretende levar para a vida toda. Repetir o ato já faz parte dos planos de Sandra. Sempre quis ser doadora, mas nunca tive iniciativa de vir. Como precisou agora, mas agora eu quero estar aqui, de três em três meses, doando sangue. Já para Dona Maria, o gesto não é mais novidade. Esta é a segunda vez que a diarista tira um tempinho para ir ao Hemocentro fazer sua doação. É importante, muitas pessoas dependem dessas doações. E eu pretendo voltar. Para aqueles que estão sempre presentes, a busca por novos doadores faz parte da rotina. E conscientização é a palavra-chave. Porque a gente não sabe o dia da manhã, não sabe se é um parente nosso, um familiar que pode estar precisando. Que não custa nada, só umas horinhas aqui. É muito bom. Embora várias pessoas ajudem o Hemocentro de Uberlândia com doações, recentemente o estoque de sangue chegou a ficar 30% abaixo do mínimo necessário para atender os hospitais do município. Na semana passada nós tivemos alguns casos graves de pacientes que deram entrada no hospital das clínicas. E por isso o consumo de sangue foi bem maior do que o esperado, do que o habitual. Isso acabou gerando uma queda nos estoques de sangue. A preocupação do Hemocentro nesse momento é com a chegada do carnaval, que aumenta a demanda da necessidade de bolsas. E para não faltar sangue, é preciso que a população continue ajudando. É um feriado prolongado. A gente sabe que nessa época também existe uma queda no comparecimento de doadores. E a demanda costuma ser grande, em virtude dos acidentes que acontecem nessa época. Então por isso a importância da população comparecer nesse período, nessa semana, na próxima semana, para fazer a doação de sangue e ajudar a regularizar os estoques do Hemocentro, para que o atendimento Uberlândia e região seja normalizado. Para não ter problemas com o estoque, a unidade pede o comparecimento de pessoas de todos os tipos sanguíneos, principalmente O positivo e O negativo. Os estoques mais prejudicados foram do O positivo e O negativo. Mas a importância do comparecimento de todos os grupos sanguíneos. Quem pode fazer a doação? A idade mínima é de 16 anos, desde que esteja acompanhado dos pais. A idade máxima é 69. A pessoa deve estar com documento de identidade, estar em boas condições de saúde, não pode estar gripado, em tratamento dentário, nem fazendo uso de medicamentos. O doador passa por uma triagem clínica para avaliar essas condições. Se estiver tudo ok, é encaminhado para a doação.